O relator da Nova Previdência apresenta agora de manhã o parecer na Comissão Especial da Câmara. Assunto para a nossa repórter Selma Dias. Olá Selma, bom dia para você. Como é que está o clima por aí? Oi Carla, bom dia a você e a todos. Olha, a sessão que foi convocada para as nove e meia da manhã, para a leitura desse parecer, ainda não começou, mas já tem uma movimentação grande por lá. Os parlamentares estão aguardando, então, a formação do quórum para iniciar os trabalhos. A proposta é extensa, havia um calhamaço grande de papel, mas a ideia é que seja feito um acordo para que o relator leia apenas a parte do voto, que já tem mais de 30 páginas. Isso porque depois dessa leitura será concedido um pedido de vista coletivo para que os deputados possam analisar com mais calma esse parecer. A oposição se comprometeu a não obstruir a leitura hoje e, em troca disso, todos os deputados inscritos vão poder falar a partir de terça-feira, quando se iniciará, então, a fase dos debates. A ideia dos articuladores é colocar esse assunto para votação na Comissão Especial já no próximo dia 25. Ontem, o presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente da Comissão Especial adiantaram alguns pontos dessa nova proposta. E aí, pelo que eles disseram, vão ficar de fora as mudanças na aposentadoria rural e também no benefício de prestação continuada. Portanto, esses pontos, essas regras permanecem como são. Hoje, saem do texto também aquele regime de capitalização e também a parte que fala sobre a desconstitucionalização, que permitiria alterações futuras no texto da Previdência, sem grandes problemas, sem ter que ser feita uma emenda à Constituição. Foi reduzido também de 20 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição para que as mulheres se aposentem por idade. No caso das professoras, a idade mínima para aposentadoria cairia de 60 para 57 anos. E, por fim, a questão dos estados e municípios. Inicialmente, eles vão ficar fora do texto da Previdência, mas a ideia é que, quando o assunto vier aqui para o plenário, essa parte seja reinserida por meio de uma emenda, desde que haja acordo entre deputados e governadores.